O momento político que a gente está vivendo hoje É um momento de reversão Graças a Deus A liberdade e a democracia voltou E quem não prestava a gente já mandou embora Então a minha pergunta é assim Como que você vê o dia de hoje E como você imagina o Brasil daqui a 50 anos? Olha, veja bem Eu acho que Deus é brasileiro E Deus também comunga com as nossas ideias e com as nossas esperanças Então eu acho que o Brasil tinha que passar por esse processo Um processo de preconceito De pessoas que não aceitam as nossas ideias progressistas Pessoas que não gostam de negros, de pobres, de indígenas Não gostam de periferia Não gostam de quem é trabalhador Sabe, essa gente nunca gostou daquilo que é nosso de verdade Então, infelizmente o Brasil Até pela falta da educação Pela falta da cultura Por ausência de todas essas coisas Ele acabou votando E quem não tinha nada a ver conosco Votaram Acharam que iam transformar o Brasil E transformaram assim, para pior Porque a gente teve assim Uma regressão Nós nunca tivemos tanta violência Tanta gente, sabe Sentindo ódio Sentindo horror E raiva do outro Pelo fato de não comungar com essas ideias Sabe, as ideias dele são ideias totalmente Sabe, ruins Preconceituosas Ideias que não tem a ver com a formação Com a alma do povo brasileiro Que o povo brasileiro sempre foi unido Quer queira, quer não Sempre tivemos os nossos bate-bocas As nossas confinantes As nossas divergências Mas sempre fomos da paz Aparentemente Sempre morreu muita gente A paz pelo menos estava reinando aqui De repente Começou a haver Desconstrução de família Desconstrução de amizades De tudo